Ai, gente, deixa eu falar. Maria Alice, paz aniversário mês que vem. Falta um mês, na verdade. É, porque amanhã é dia 30. Falta um mês. A festa dela vai ser dia 30. A gente tem várias novidades. Tem várias novidades pra falar com vocês, mas se tiver certo eu falo. De uma... Será que eu dou um spoiler? De uma dupla muito especial. Que a gente ama. Nossa família ama muito. E ela... E essa dupla sabe. Então... Tem um local já? Tem um local. Que a gente pode fazer tour pelo local depois. Se vocês quiserem, sim. Tem já... O local já fechei há muito tempo. O local eu fechei há uns 2, 3 meses atrás. O local já fechei. Já fechei bife. Já fechei a festa já, na verdade, com a André Guimarães. Ela que vai fazer a festa de novo. Ela que fez a da Maria Alice de um ano. E... Foi a da Maria Alice de um ano? Ela fez mais alguma outra coisa pra mim. Não fez não? Ah, fez a revelação da Samara. E ela vai fazer... Agora o aniversário da Maria Alice de dois anos. E o aniversário da Maria Alice de um ano. A Maria Alice de um ano também já está fechada o local. Da festa. Já tem um tema. Já tem tudo. Já tá tudo encaminhado, gente. Já tá tudo encaminhado. E se Deus quiser, vai ser uma festa muito linda. E depois eu tento responder perguntas só sobre a festa aqui pra vocês. Tá aí a resposta. Por que a cabeça da Virgínia frita? A festa em outubro já tá tudo preparada. Tudo. Já tá tudo encaminhando, meu amor. É por isso que a minha cabeça não para de doer. É por isso que a minha cabeça não dá pra de fazer. Obrigado.